Então, o mix total é, primeiro, que categoria que eu vou trabalhar? Você é um brechó que tem feminino, masculino e infantil? Ou você é um brechó só feminino? Ou você é só masculino? Isso pra qualquer loja, né? Resolvi que você é só feminino, né? Que é o que mais tem, mas, enfim, se aplica pra todo mundo. Entrei no feminino, aí eu vou pras categorias que eu vou ter e as que eu não vou ter, tá? Então, vou ter roupa? Vou ter roupa de festa? Pergunta. Vou ter roupa de praia? Pergunta. Vou ter sapato? É outro ponto bem importante. Sapato pra brechó é um negócio meio pepino, né? Também, pelo que eu vejo, assim. Acessórios? Vou ter acessórios em brechó? É fantástico, né? É muito, muito bem. Tá? Então, vai pensar as categorias macro ali que eu vou ter, tá? Aí a gente vai descendo. Então, assim que a gente vai montando o seu mix e daí o seu sortimento e daí de quantos tamanhos que eu vou ter. Então, pensei que a minha loja cabe 200 peças. Vou trabalhar com feminino. Não vou trabalhar com moda praia ou festa. Vou trabalhar só com vestuário, vou ter calçados e vou ter acessórios. Então, já vou pensar onde nessa loja eu vou pôr calçado. Se for só embaixo das araras, não dá também pra ter muita coisa, não. Ou vou pôr um móvel inteiro de sapato, né? Que eu possa separar por tamanho, né? Daí é bem interessante fazer isso e tal. E acessórios também. Vou ter uma mesa, vou ter, enfim, um móvel perto do caixa, vou ter um manequim pra cinto, enfim. Como que eu vou expor cada categoria? Porque se não, fica aquele depósito de roupa velha, né? Porque assim, tem aqui 50 metros quadrados, o que vão me mandando, vou pondo, cabe aqui no canto, cabe ali no canto e dali a pouco tem um biquíni. E é isso que repele as pessoas, né? De comprar embrechó. É essa bagunça, né? As pessoas não compram quando elas estão confusas, né? Quando elas estão esclarecidas, elas estão muito mais pro pênsito a comprar. Então, se eu entrei e entendi o que tem aqui, já começa a olhar. Daí você começa a olhar com carinho as peças. Se tá tudo amontoado, você já nem quer mais. Se tá tudo amontoado, você já tem aqui, já tem aqui.